Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a gente falou da Blaze aqui por alguns momentos porque ela não tá pagando algumas pessoas De repente a pessoa faz uma aposta e ganha e acontece um bug lá que a pessoa perde Então tem um monte de reclamação no meio do caminho Foi uma pessoa visitar a sede, a empresa de repente não existia Daí depois fizeram um vídeo, ah não, era aqui do outro lado da rua Abriram uma portinha lá, mostraram 5 segundinhos da empresa Com um negocinho colado na parede, falaram que era a Blaze E daí depois nunca mais se falou nada, nem ninguém foi visitar Então tá muito estranho essa história da Blaze aí, né? E o Michael Kister é patrocinado por ela e mesmo depois de toda a polêmica ele continuou anunciando Então agora ele se pronunciou a respeito do assunto Será que ele vai continuar anunciando, não vai? Por que que ele anunciou ou aceitou trabalhar com a empresa? Então vamos entender, né? Bora lá Bom rapaziada, é lógico que eu vi todos os comentários, toda a polêmica envolvendo a Blaze Toda essa pressão que vocês estão fazendo em cima dos influenciadores que patrocinam a Blaze Eu tô vendo tudo, tanto que assim que foi me permitido falar qualquer coisa Eu já publiquei uma mensagem lá na minha comunidade do YouTube Pra todo mundo já entender, já resumindo mais ou menos o que aconteceu E eu não falei nada até então, porque sinceramente eu não sabia o que fazer Eu fui direto falar com a minha agência e com o meu advogado Porque tem questões contratuais muito delicadas Que envolvem também o intermédio da minha agência, envolvem as minhas publicidades confirmadas E um contrato legal que eu assinei E como não existe nada na justiça que impeça a Blaze de atuar no Brasil Assim como todas as outras casas de apostas online Me foi recomendado não simplesmente sair falando Porque eu tinha um contrato legal a cumprir Independente do vídeo do Daniel Penin ter viralizado ou não Mas desde o surgimento dessa polêmica De trazer a verdade que eu conheço aqui pra vocês E que é o que eu tô fazendo agora, cara E primeiro de tudo, cara, minha agência apareceu na metade do ano passado Chegou em mim e falou assim, ó, apareceu uma proposta pra você Pra você anunciar a Blaze por X anos no seu canal Por um valor Y, fixo, né? Vale ressaltar isso aqui Eles me disseram que era cassino online, que tem as suas controversas Mas que não tinha nada legal no contrato Que era um contrato legítimo, que era uma das maiores do Brasil E que patrocinava a maioria dos influenciadores do Brasil Eu não fui procurar quem era o dono Eu não fui ver o reclame aqui Eu nem pensei em qualquer problemática que poderia existir Porque não só a Blaze, mas apostas em geral Tava num hype absurdo ano passado, era bet, 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 bet em todo lugar Pra mim tinha normalizado e era uma novidade não só pra mim Mas pra todo mundo receber um contrato desse tipo Eu só pensei ser um novo tipo de entretenimento que tá no hype E é isso, aposto, cara Teve muita gente que não quis assinar por entender que aquilo não seria bom pro público deles Mas sinceramente não foi isso que eu pensei, cara O que eu pensei foi, foda, uma empresa grande tá me patrocinando, cara Uma empresa que patrocina os maiores podcasts e youtubers do Brasil Também quer patrocinar o meu canal Legal, finalmente eu tenho um patrocinador Sinceramente foi isso que eu pensei Porque eu não tenho porcentagem com perda Eu não tenho porcentagem com código A única coisa que eu faço é publicidade, cara Eu faço X publicidade, eles me pagam Y pra fazer Eu faço a nota fiscal, o envio E é isso Porque eu não recebo porcentagem com perda, cara Eu não recebo porcentagem com código Igual todas as outras publicidades que eu já fiz aqui Com a diferença com a Blaze que eu fiz mais de um Sempre teve gente reclamando de AD da Blaze E eu sempre pensei que era por ser chato Porque tinha muito Ou então só porque o óbvio de que era aposta E como eu falei, eu não pensei a fundo muito Se era errado ou correto anunciar Porque, cara, aquilo era uma novidade muito grande pra mim Porque como eu falei No ano passado, simplesmente foi uma explosão disso E sim, eu não precisava de um contrato de cassino Pra pagar as contas ou porque eu tava com dificuldade financeira Mas, pô, cara, quando uma empresa Patrocina os maiores criadores do Brasil Me oferece um contrato bom Por um ano inteiro, cara Eu aceitei porque a única coisa que eu pensei Era que o meu canal tava sendo valorizado E como eu nunca tinha recebido Nenhum tipo de proposta anual desse tipo Eu aceitei, cara E assim, como eu falei Como várias outras pessoas que receberam o contrato Eu poderia negar? Poderia Eu poderia ter visto com um olhar mais moralista Sobre o problema? Poderia Eu poderia ser mais investigativo E ter mais responsabilidade sobre o que eu anuncio aqui? Sim, poderia E eu poderia dar mais ouvidos ao que vocês falam? Sim, e é por isso que eu não vou mais continuar Eu ainda tenho alguns meses de contrato Mas como eu não tenho nada que... Para aí, então Basicamente, cara Pelo olhar dele Pela forma com a qual ele tá falando E pelas palavras que ele usou Eu não vejo mentira no jeito dele, não De verdade, eu acredito que ele tá recebendo Através de um contrato fixo Eu acredito que as palavras dele são sinceras E eu acredito que... E eu concordo com ele A decisão dele foi bosta Ele não pesquisou o suficiente Se você não entendeu isso nas palavras dele Foi isso que ele tá falando Ele não pesquisou o suficiente Ele não estudou o suficiente a respeito do assunto E ele foi na onda A Maria vai com as outras, tá? E é isso exatamente o que ele tá dizendo Só que com outras palavras Então, eu achei interessante essa postura dele aqui Não sei se ele vai se prejudicar contratualmente Aqui por conta disso Eu acredito que não, tá? Então, no sentido de ser uma casa de aposta Eu tenho que contar uma coisa pra você Eu trabalho, muitas vezes, utilizando Algumas edições que eu faço Não pra esse canal, né? Mas pra umas outras coisas Utilizando sites que fornecem serviços como Banco de imagens, de fotos Banco de vídeos Às vezes você quer fazer um vídeo Até o SBT, Globo e várias empresas Elas contratam esses grandes bancos A diferença é que Muitas vezes eles pagam um valor Pra ter exclusividade sobre os vídeos Mas, então, quando você vai fazer uma edição de vídeos Você vai fazer alguma coisa Você compra de um banco E existem bancos de imagens Bancos de vídeos Bancos de portais Que disponibilizam esse tipo de serviço Que você paga Que eles oferecem aí Estruturas de sites Se você quer, por exemplo Criar uma rede social Vai ter uma estrutura pronta Você quer criar uma página De captura de e-mail Você tem uma estrutura pronta Você quer um código De não sei o que Tem tudo pronto Que você possa imaginar Uma apresentação em PowerPoint Tem Sei lá Uma logo pra canal Tem um negócio pré-pronto ali Tanto é que Eu já vasculhei tantos esses sites Tantos esses portais Que várias vezes eu vejo aí Logo de canal Que foi estruturado dentro disso daí Eu já vi coisa feita no SBT Já vi coisa feita na Globo Já vi artista Utilizando em clipe musical Trechos desses sites aí Então Existe também o template pronto ali De jogos de azar Casa de jogos de azar Casa de apostas E só pra você ter ideia Dentro desse template Já tem o código pronto Pra pessoa Não ter um máximo a ganhar Então Não conseguir ganhar A partir de tal valor Então você pode configurar Que por exemplo Se a pessoa entrar com 500 reais Ela tem um ganho ilimitado Até mil reais de lucro Então de fato O cara que às vezes jogou lá E ganhou uma bolada Ele ganhou aquilo de verdade O cara Agora Eles tem lá Um outro limitador A partir do momento Que a pessoa aposta mil reais Daí você coloca Ela consegue ganhar no máximo 2% E a partir disso É só perda Só que esse tipo de coisa Não tem como comprovar Igual esses bugs Que tá acontecendo aí Em relação ao Blaze Eu sei que tem muita gente Perdendo dinheiro Eu sei que tem muita gente Tendo problema e tal Só que Gente É praticamente impossível Você comprovar Porque você teria que ter acesso Ao código fonte Você teria que ter acesso Ao algoritmo E não tem como fazer isso Olha só O YouTube por exemplo Tem um monte de gente aí Batendo Esperneando Chorando Que o YouTube Ele não disponibiliza Certa Não disponibiliza O algoritmo dele Isso que é Uma empresa registrada Uma empresa que tem CNPJ Tem registro internacional Tem uma porrada de coisa E não tem Não tem carga d'água Não tem coisa no mundo Que obrigue o YouTube A apresentar o código fonte Que faz Favorecer ou desfavorecer Determinadas ações Dentro da plataforma É uma plataforma privada Pode ser que tenha Esteja rolando Coisas injustas Pode ser Só que Eles não vão disponibilizar E juridicamente falando Não há processo Que vai conseguir fazer Eles disponibilizarem isso No caso da Blaze Eu acredito que Por se tratar Diretamente De uma possibilidade De fraude Talvez Houvesse alguém Conseguiria isso Mas Você não sabe nem Como processar a empresa Você não sabe nem direito O que fazer Se você for lesado Pela empresa Então não tem Nem a que você processar E muito menos Obrigar os caras A divulgar o código fonte Então Quem sabe Disso Que Como uma pessoa Igual a mim Não que eu sei Ah o cara é o master De não sei o que É que por acaso Eu tive acesso A essa informação Não porque eu pesquisei Não porque eu fui atrás É porque Eu trabalho com edição de vídeo E tive acesso A informações Nesses sites Que disponibilizam o banco Entendeu Então Basicamente Existe uma probabilidade Muito grande De qualquer Aplicativo De aposta Jogos de azar Sorte azar Enfim Eles tenham isso Então por conta disso Eu hoje Hoje particularmente Não trabalho com Jogos de azar Eu também não acho Isso correto Mas daí já é por conta Da minha fé Já é por conta Que eu acho Que isso não é bom Para a pessoa Mas pela lógica Então não é uma boa Trabalhar E o Michael Kister Ele acabou Não fazendo a pesquisa dele E ele foi sincero Quanto a isso Eu não vejo que esse menino Está mentindo De verdade Mas vamos lá Viva justiça O ministério público E tudo que tem de denúncia Até então Seja o vídeo Do Daniel Penin Não tem nada Perante a lei Que me permita Quebrar o contrato E como eu falei Eu ainda tenho Que cumprir o contrato Mas eu passei esse tempo Também para tentar Negociar alguma coisa E eu vou fazer só dois A D por mês Eu vou deixar o tempo Aqui no meio da tela Para vocês conseguirem pular E é isso E depois que o contrato acabar Eu não vou mais continuar Eu não vou mais anunciar Em um tipo de bet Assim nem caso desse tipo Esse é o máximo Que eu consegui fazer Eu estou sendo extremamente Sincero com vocês Eu fiquei essa semana Tentando negociar alguma coisa Conversando com o meu advogado Com a minha agência E essa foi a melhor maneira Que a gente encontrou De fazer o que vocês querem Que eu pare de anunciar E uma coisa que eu acabei vendo Bastante nos comentários Que é sobre o fato De eu ganhar muito dinheiro Com o YouTube E sim rapaziada Eu ganho bastante dinheiro Com o YouTube Mas não da maneira Também que vocês pensam Porque uma coisa Que eu nunca precisei trazer Aqui também Mas eu acho que vale ressaltar Não, mas pera aí Ah, eu ganho Mas não é da maneira Com a qual vocês pensam Então, Michael E pessoal que assiste Eu não vejo problema Nenhuma pessoa fazer sucesso De verdade Eu acho muito bom Eu fico muito feliz Quando uma outra pessoa Faz sucesso Só que eu confesso a vocês Vou dizer um negócio aqui Do meu coração De verdade Eu quando era criança Quando era adolescente Até um período Da minha vida adulta Eu particularmente Tinha uma inveja No meu coração De quem faz sucesso De quem ganha muito dinheiro Eu sempre acreditava Que era por conta De uma sorte na vida Então a gente acaba Terceirizando a culpa Então o brasileiro médio Ele é instruído A acreditar Que aquele que faz sucesso Aquele cara Que ganha dinheiro Ou foi por sorte Foi algo imerecido Então a gente O pessoal não vê Né Então ó Eu acordo todo dia Cinco horas da manhã Tem vezes que eu durmo Cinco Tem vezes que eu durmo Seis horas na noite Tem vezes que eu durmo Quatro horas Mas eu acordo Cinco horas da manhã Vou resolver minhas coisas Vou ler Vou estudar Vou trabalhar Vou fazer um monte de coisa Tem gente que fala assim Ah Você não trabalha fora Então você deve acordar Dez horas da manhã Todo dia Você deve Ir dormir cedo Você deve Ir trabalhar A hora que você quer Ah meu amigo Você não sabe da metade E olha que assim Eu ainda não cheguei No meu ápice E eu acredito que eu estou Bem longe ainda Em questão de sucesso Daquilo que eu vou alcançar Porque da maneira Com a qual eu estou vindo Eu estou chegando E estou fazendo as coisas Eu vou dizer um negócio Em breve Quem saber da minha vida Vai ver como as coisas Estão mudando Mas a verdade é Acho que Tom Jobim Que falava isso Sucesso no Brasil É algo É algo considerado Como uma ofensa pessoal As pessoas Elas não querem O sucesso das outras Sabe o que é inveja? Inveja não é Querer o que é do outro Inveja é não Querer que o outro tenha Essa que é a verdade É considerar que a pessoa Foi Não mereceu algo A pessoa vai lá Ela é gorda e emagrece Ah Também Tomando remédio Cara Sabe a quantidade de pessoas Que tomam vários tipos de remédio E não conseguem Se desenvolver Não conseguem evoluir Não conseguem emagrecer Eu conheço pessoas Que as vezes tomam remédios Há anos Tá Conheço pelo menos dois casos De pessoas que tomam remédio Há anos Fazem tudo o que você pode imaginar E não emagrecem Porque não conseguem Manter uma rotina Não conseguem ter constância Então Sempre é assim Ah A pessoa emagreceu Ah lógico Porque ela tomou remédio Ah Ela emagreceu porque não sei o que Não Foi mérito dela Caramba Ah A pessoa ganhou dinheiro Porque ela trabalhou pra caramba Ah Mas a casa dele foi herança E daí que o pai do cara Trabalhou pra caramba Dane-se É a vida dele Sucesso pra ele Eu fico muito feliz Que ele tenha nascido Em uma família E a casualidade ali Da situação Fez com que ele ganhasse dinheiro Se ele manter aquele patrimônio Isso vai mostrar Que no mínimo A administração Os pais ensinaram pra ele Agora Se ele jogar aquilo fora Se ele perder mais dinheiro Do que ganhar Isso significa que ele não aprendeu Muito com a vida E acabou Não obtendo o melhor sucesso possível Então as pessoas acreditam Que ganhar dinheiro Fazer sucesso É crime É pecado É errado Então Não se desculpe Por conta disso Não peça desculpas Pelo seu sucesso E não fica falando Ah Não A pessoa não sabe bem como é Não cara Eu ganho dinheiro sim E daí Ganho sim Qual que é o problema Mas bora lá Porque foi um dos motivos também De eu querer aceitar um contrato anual E achar importante receber um contrato anual Eu tenho um pouco mais de 50% Aqui do meu canal principal E eu tenho 50% do meu canal de cortes As pessoas que vocês veem A minha volta O Francisco O Kotaku O Gustavo Eles não são só meus funcionários Eles são meus sócios Porque eles têm as partes deles Correspondente ao que eles apresentam na minha vida Eles abdicam de várias coisas na vida dele Pra me fazer funcionar na internet Então eu nunca achei justo pagar um salário Então por isso eu sempre dividi por porcentagem E eu nunca trouxe isso aqui Porque sei lá Eu acho meio uma sinalização de virtude boba E também é algo muito pessoal nosso Mas eu só estou trazendo isso aqui Porque apesar de isso parecer nobre Isso também é muito ruim E é por isso que a gente quis assinar um contrato anual Porque o que sustenta a minha família A minha casa O Kotaku O Gustavo O Francisco E todos os nossos funcionários É eu fazer vídeo Se algum dia eu quiser parar de fazer vídeo E quiser focar em sua música Ou sei lá Eu simplesmente fico doente E não consigo gravar por 6 meses Ou eu simplesmente diminuo a frequência É algo que vai afetar o financeiro de todo mundo em minha volta E eu sei que parece hipócrita Falar isso e ao mesmo tempo anunciar cassino Porque realmente é hipócrita E eu não vou aqui ser moralista E fingir que eu não sabia o que era cassino Eu não sabia o que era Não, não é hipócrita, cara Não é hipócrita você anunciar um cassino Se você não vê problema nisso Se você joga em cassino Se você não acha errado Então eu também não vejo problema O problema seria, por exemplo Você é contra o álcool E daí vai lá e faz uma campanha a favor Divulgando alguma coisa Você é vegetariano E vai lá Se não me engano o Roberto Carlos É vegetariano E acabou fazendo uma campanha para a Friboi Isso é hipocrisia Agora Eu não sou a favor de cassino Se vocês me verem divulgando cassino Vocês podem me chamar de hipócrita Agora O Michael Como ele não é contra cassino Talvez já tenha jogado Não sei Então eu não vejo problema nenhum Não é hipocrisia Esse tipo de coisa E a justificativa de Ah, eu tenho pessoas a sustentar Michael, não cai nessa, cara Porque assim Se você Se você falasse Ah, eu não preciso de nada Eu já formei toda a minha vida Eu não tenho sócio Não posso ter ninguém E esse dinheiro Eu uso para sair de balada Não tem problema, cara Esse que é o problema As pessoas gostam muito de saber O que os outros fazem com o dinheiro Se aquilo é digno Se não é Né? Basicamente Ele viu que o contrato Era mais vantajoso Não fez a pesquisa adequada Ele falou Não, eu Em outras palavras Eu aqui, né? Não, eu fiz bosta Eu não pesquisei o suficiente Me lasquei E agora tenho um contrato A cumprir Mas o que ele faz Com o dinheiro dele Não interessa, né? Então assim Não que eu esteja defendendo Ele fez bosta Ele errou Errou Obviamente ele errou Mas Pô, não estou nem aí Com o que ele faz Com o dinheiro dele Se é justo Se não é Se ele sustenta pessoas Se não sustenta Bosta Mas eu só quero que vocês entendam Que no fim das contas Eu só estava tentando Fazer o meu trabalho Independente se é correto Ou não Se é irresponsável Ou não Cassinos online Não se desculpa não, cara É um mercado Que patrocinou um monte de gente Que patrocinou vários influenciadores E eu confiei no mercado E achei que não tinha problema Eu não sei se vocês vão entender isso Como tirar o meu da reta Ou qualquer coisa do gênero E eu entendo também isso Porque é um problema gigantesco Mas eu quero só que vocês entendam Que eu ouvi tudo o que vocês falaram Eu tentei ao máximo Poder fazer esse vídeo aqui E trazer alguma solução Para que de alguma maneira Eu, vocês aqui Todo mundo fique em paz Eu estou sendo sincero aqui com vocês Mas se vocês quiserem Vocês podem xingar à vontade Vocês podem aí Falar o que vocês quiserem aí nos comentários Eu vou ler Eu não vou bloquear mais palavra nenhuma Tirei todos os filtros de palavra Porque cara Estou sendo muito sincero aqui Estou falando totalmente a verdade E eu não sei mais o que fazer É isso Vou terminar o contrato Fazendo o mínimo que eu posso Mostrando sempre na tela Para vocês conseguirem pular E assim que terminar Acabou Não vou nunca mais fazer Nenhum tipo de anúncio desse no meu canal Então é isso E espero que vocês me entendam É, eu acredito que ele se justificou muito E muita gente Às vezes que está julgando ele Vai lá Eu não sei Não faço ideia De quanto que foi oferecido Para ele fazer esse contrato Pode ser um milhão de reais Tanto quanto pode ser dez mil reais Não faço ideia de quanto foi Então Ou pode ser até bem mais Bem menos De verdade Não faço ideia Então com isso Eu acredito que Muita gente vai falar assim Ah, você tinha que cancelar o contrato Sim Você tinha que parar Mesmo que você fosse prejudicado Por isso mesmo que prejudicasse outras pessoas Ao seu redor Você tinha Só que eu acredito Cara Eu acredito que o Michael Ele tomou aqui a decisão Daquilo que é A média do brasileiro De verdade Eu acho que é uma pessoa Que está recebendo muito dinheiro Mas muito dinheiro E tem um contrato a cumprir E se ela quebrar esse contrato Ela vai perder esse dinheiro Ou pior Vai pagar uma multa muito grande Eu acredito que o cara Continuaria divulgando E pior Nem faria esse vídeo aí De retratação Então eu acredito que o Michael Ele acaba caindo um pouco Nessa métrica aí Do politicamente correto Dane-se, cara Dane-se Daqui a pouco você vai Daqui a pouco você vai Você vai se desculpar tanto Você vai acabar Você vai acabar igual O filho lá do Fábio Júnior O Phil Que Ah, me desculpa por ser homem Por ser hétero Não sei o que A minha vida é muito difícil Cara, dane-se, tá ligado Então assim Eu sei que é uma postura meio bosta Eu sei que é uma postura De não se importar com a opinião das pessoas Às vezes pode parecer meio bosta Mas a gente não precisa ficar se justificando Por nossas atitudes, sabe? Não são as outras pessoas Que vão definir o que a gente faz na vida ou não Eu sei que ter mais visualizações E as pessoas é que visualizam Faz você ter mais dinheiro Faz você ter mais alcance Enfim A gente tem que ser grato por aquilo que a gente fez Mas de qualquer modo Mas de qualquer modo Eu acredito que ele tá se desculpando Mais do que devia Tá falando mais do que devia E no fim das contas Ele tá errado De De não ter analisado a empresa? Sim, tá errado Ele fez bobeira? Sim, fez bobeira Ele cometeu erros? Sim, cometeu erros Mas ele não tomou uma decisão muito diferente Do que a maior parte das pessoas tomariam não Viu? Então eu acredito que muita gente Que às vezes tá criticando ele Acabou não Não pensando por esse aspecto Ah, eu vou ter que pagar uma multa gigantesca Às vezes eu não tenho dinheiro pra pagar essa multa Será? Acho que muita gente ia ficar quietinha Só continuar divulgando Nem fazer vídeo explicando nada Porcaria nenhuma não Então é isso Muito obrigado aí por assistir Se inscreve no canal Ativa o sino Deixa o like E até mais